Um moleque no corte assoviando, um cavalo pastando na ladeira, uma briga de boi na bagaceira e um boeiro mal feito cachimbando. Um garrote pé duro ruminando na sombra do oitão da mulambeira, um telhado coberto de poeira e um rebanho de ovelha descansando. Dois boi mansos, crioulos atrelados, parecidam com outro emparelhado, um puxando a manjarra sem preguiça. Enquanto várias campesinas belas aparecem tabuçadas na janela de uma cadeira prendada na caneta. Viu um boi cochilar pelo cansaço com o peso da cana na moenda, parecendo o escravo da fazenda cochilando encostado no bagaço. Uns dois litros de caldo no cabaço, um matuto fumando bem sentado e dois meninos cochicham assim de um lado. Se você é a manhã, vem aí o reino. Na entrada da porta do engenho tem um cheiro de mel açucarado. Sou matuto com medo da quintura, fica longe do fogo quando a abana, vem um carro de boi trazendo cana pra fazer mel de engenho em rapadura. A fumaça da taxa se mistura ao perfume do caldo adocicado. Diz ao pai o menino admirado, se o senhor outra vez vem aí eu venho. Na entrada da porta do engenho tem um cheiro de mel açucarado. Quando tudo começa uma outra vez, o menino sentado come a rapa e os mais velhos com um copo de garapa numa mão e na outra um pão francês. Diz o dono da cana, para o mês todo mundo se sinta convidado, pois o resto da cana no roçado dá pra gente morrer com o mesmo empenho. Na entrada da porta do engenho tem um cheiro de mel açucarado. No meu peito a saudade abriu uma fenda, feito corte e afiado de navalha, quando eu lembro do cheiro da fornalha, das moagens da casa da fazenda. Era a cana passando na moenda e o caldo caindo na gamela e toda vez que eu chegava na janela o pai me dava garapa e eu bebia e a saudade não mata, mas tem dia que eu só falta morrer por causa dela. Obrigado, velho.